O tempo passa e tudo passa, mas o peito O amor permanece E qualquer minuto Longe é demais a saudade atormenta Qualquer minuto perto é bom de mãos O amor só aumenta Vivo por ela Ninguém nos fica Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse Com o amor desse jeito Se sabe Se cabe Vivo por ela Mas eu posso dizer que sei o que é ter Um amor de verdade E um amor assim Eu sei que é pra sempre É pra ter Vivo por ela Não Minha vida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama Esquece quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido Eu tenho esquecido de mim É assim É assim o nosso amor Sem medir O maior e maior É assim 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 Porque ela é tudo Porque ela é tudo Na minha vida É assim Ela é tudo Ela é tudo É assim É assim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL